Essa série... Vamos cantar? Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro Sob o céu Observando hipócritas Disfarçados Rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Tais recordações Retratos do mal Em si Melhor Deixa pra trás Vamos juntos Conta o grupo vai Não Não chores mais Menina não chora Assim Não Não chores mais Ei Não Não chores mais Ei Não Não chores mais Bem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro Sob o sol Observando estrelas Junto a fogueirinha de papel Que tá frio Que tá frio E requentar o pão E comer com você Sol De manhã Pisar no chão Eu sei Agarra de viver Mas Se Deus quiser Tudo, tudo, tudo Vai dar fé Tudo, tudo, tudo Vai dar fé Tudo, 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 tudo Vai dar fé Tudo, tudo, tudo Vai dar fé No Woman No cry Menina não chore assim No Woman No cry Yeah No Não chore se faz Não 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 chore se faz Vou ouvir só mais uma vez Não Não chore se faz Não Não chore se faz Não Não chore se faz Não 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 chore se faz 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 Obrigado.